É só o mar de um verdadeiro Lá que hoje não sofreram o amor verdadeiro Encontrei em tua cidade a felicidade E trago um recado para quem Lá que tem morar É só o mar de um verdadeiro E a força de bênção Canta em miragem real O amor se solito em noventa Nos pôs esta provada na terra Que tu és a você E o amor se solito em noventa Nos pôs esta provada na terra Que tu és a você E o amor se solito em noventa E aí E aí E aí